Tudo bom pessoal do Youtube? É mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês Toda a honra e toda a glória de Deus porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer a enxertia Mais conhecida como janela aberta É a mais fácil do mundo pessoal E com alto índice, o que? De pegar Então pessoal, olha só, se você quer colher frutas mais rápido Ou se você quer ter outras variedades de frutas em apenas um pé Vamos lá que eu vou ensinar para vocês agora Como é feito esse tipo de enxerto Aqui eu escolhi, eu tenho um pé de manga Que ele é a manga coquinho ou manga carlota Como é conhecida em muitos lugares O galho que a gente for escolher tem que ser um galho lenhoso Não pode ser um galho verdinho como esse pessoal Então vamos lá Aqui nele eu vou enxertar hoje a manga palme O que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar um galho da manga palme Que ele também seja lenhoso E nós vamos estar vindo com estilete ou com uma faca com ponta E está cortando um pedaço dessa casca Aonde está a gema Como foi cortado aqui, que vocês podem ver Um pedaço da casca não pode danificar a casca pessoal O galho quando ele é lenhoso é muito fácil de se retirar Nós vamos colocar a casca aqui no galho Aonde vai ser enxertado E vamos estar vindo com a mesma ponta da faca E cortando aqui ao redor E retirando a casca Para entrar essa casca aqui Então nós vamos estar colocando a casca aqui No local correto E agora o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um fitilho Ou de um pedaço de sacola Que também vai servir pessoal E vamos estar o que? Fazendo a amarração Da enxertia Não, esse método pessoal Ele só tem um porém Você não pode apertar demais Porque atrapalha A brotação sair pessoal Então vocês vão estar amarrando Não muito apertado Somente para não ter entrada de água né pessoal E vão estar dando nó Que nem foi feito aqui ó Que vocês podem ver Agora é só a gente esperar pessoal Por um período de 30 a 35 dias Que vai começar a soltar o broto aqui Que vai o que? Unir a casca com o galho E vai começar a soltar a brotação nessa gema Então nós vamos vir com a faca Aqui nas costas Da onde foi feito E está retirando o plástico pessoal E daqui uns tempos Você vai ter outra variedade de manga E vai ter um galho que? Que vai produzir mais rápido Esse método aqui é o porquia Eu também fiz em outras frutíferas pessoal Como vocês podem ver aqui ó Depois eu vou mostrar os resultados para vocês Aqui é o pé de limão Que eu fiz a enxertia E esse daqui é o araçá Eu fiz duas de uma vez Só para garantir Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha Como gostou Compartilha Se inscreva no canal O canal cresce a cada dia Primeiramente Graças a Deus E graças a todos vocês Que dão essa força Muito obrigado Que Deus abençoe a todos E graças a todos vocês E graças a todos vocês